Oxê! Vim Maria, esse beijo menino! Se eu fosse místico, eu dizia isso, mas eu não sou místico. E você é o quê? Teólogosão, por favor, tá? É? É. Como é esse negócio de teólogosão, hein? É porque eu só falo no original grego. É? É. Às vezes eu falo tanto em grego que esqueço de falar brasileiro. É? É. Como é? Não sei, sei que é assim. É mesmo, rapaz? É. Ô, teólogosão, do abaixo da égua. O que é que significa comprar frutas de plástico? Mão, mamão e banana de plástico. Vem, Maria! É falsidade, falsidade, falsidade. Tudo de plástico é falsidade. É situações falsas. Alegrias falsas. Pessoas falsas. Ave Maria, crenteus padre. Esse beijo menino. Frutas de plástico é a mesma coisa que flores de plásticos. Do tipo que manda as flores. Apesar dos velhos tempos e das calças de botada. Ainda chamo de querida namorada. Frutas de plástico é a mesma coisa que flores de plástico é a mesma coisa que flores de plástico. Frutas de plástico é a mesma coisa que flores de plástico é a mesma coisa que flores de plástico. Flores de plástico é a mesma coisa que 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 fl da minha casa é alguma coisa que não é substancial, tá? Mas eu dou a dica, quem for comprar qualquer coisa pra botar de plástico se você for fazer um aniversário você usa as flores de plástico e molha com água aí deixa de ser falso Deixa eu ver aí Tem alguma pergunta, gente? Eu nunca gostei de coisas de plástico coisas de plástico ou seja, flores, comida de plástico no mundo espiritual representa falsidades não é nem bom você fazer isso não coloque nada em cima da sua mesa é melhor do que você colocar frutas de plástico você tá entendendo? Agora se você for fazer uma festa no mínimo, compre dois quilos de uva, que é baratinho, e bote na mesa chama energia boa e se você for usar flores de plástico que é aniversário e usa você molha as flores com aquele você benze a água benze a água e aí fica umas duas horas ou três com a energia boa o plástico é neutro é neutro, né? seria a mesma coisa de frutas de madeira uvas de madeira banana de madeira está sempre voltada a uma situação volúvel ou seja, falsa uma alegria falsa um momento falso é então era a festa de quem? você comprou uvas você comprou frutas plásticas para levar para a festa de quem? por favor, me responde aí festa é momento desvivido, né? não é bom esse sonho, não porque remete a falsidade, né? é deixa eu ver mais é então assim é bom que você tenha pronto é muito bom você olhar assim e ver uma melancia ver um mamão ver um girimum cada fruta tem uma energia para as coisas de matuto colocar um girimum na mesa coloca um girimum na mesa para você ver você quer coisa mais energética do que um girimum? você quer coisa mais energética do que uma melancia? quanto é que custa uma melancia? 20 reais você com 60 reais compra três melancia daquela grande abre ela e deixa um buraco lá vai abrilhantar toda a festa toda a festa então um quilo de uva é o que? 10 reais, 15 um quilo de uva você compra 10 quilos de uva e bota no meio da mesa mas no mundo espiritual os objetos de plásticos eles estão ligados a falsidade é como os objetos de madeira estão ligados ao humano e também a falsidade objetos de barro estão ligados ao humano objetos de prata a o principado objetos de ouro ao espiritual objetos de bronze as energias na casa do senhor não havia vaso de barro a maioria das pessoas se enganam pensam que aquele vaso do oleiro de Jeremias é na casa do senhor na casa do senhor não existe vaso de barro não existe vaso de barro não existe vaso de barro na casa do senhor não existe vaso de barro não 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 prata ouro e bronze prata ouro e bronze 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 agora porque as coisas elas interagem com você você olhar para uma melancia aí interage quer ver interagir? quer ver? quer ver? quer ver? quer ver? na casa do senhor não existe vaso de barro não 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 na casa do senhor não existe satanás show satanás show satanás você interage com os objetos quer ver você interagir? aqui aqui no meu rosto aqui olha alô alô como é que você vai? tudo bem? eita essa bicha está boa olha Bum, 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 bum. Ó, Bati. Oi? Quem é? Alô? Quem é que tá falhando? Ela tá fazendo assim, bum, 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 bum. Tem muita água dentro, não tem? Eita, pílula. Aí é barulho diferente. Tá cheio d'água. Tá cheio d'água. É o seguinte, presta atenção. Aí você acabou de interagir com a melancia. Nham, 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 nham. Toma. É, mas não vai deixar, porque eu sou o macho alfa. Não, 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 meu amor, pode levar, pode levar. Obrigado, viu? Isso aí interage com nós. E cada fruto tem sua energia. Aí a banana tem uma energia, a maçã tem outra energia. As frutas de plástico não tem. Não coloca, não. Não coloca, não. É melhor nem colocar, bá. Tá entendendo? É, porque no mundo espiritual, é falfal. É falfal. É o quê, rapaz? Falsidade. É. É. E onde é que foi aquele... É, aqui, ó. Aqui. Laralara, laralara, lirali, laralara, lalala. É... O que será isso? É fruta tropical brasileira. Nham, 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 nham. Isso é o quê, pessoal? Banana. 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 Coma, banana. Coma. Vai lhe dar muita vontade de você comer banana. Ah, eu não resisto. Eu estou em pipi, em pipi. Hipnotizado. Pastor Jair, você está hipnotizando eu. Olha a banana. Olha a banana. Você vai dar vontade danada de comer banana. Você vai no mercado e vai se lembrar do Pastor Joilson de Assis. Nha, 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 nha. E vai querer comer a banana. E você vai comprar uma banana. Ah, e vai chegar em casa. Ah, você vai pegar a banana. Ah, não. Não é para comer a casa. Ah, não, não. Ah, não, não, não. E você vai comer essa banana. Ah, 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 ah. Hum, 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 hum. Hum, hum. Coma, banana. Coma, banana. Coma, banana. Amanhã você vai comprar um bocado de banana. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Eita. Amanhã o pessoal vai comprar. É. Eu estou vendo ali, eu estou vendo. É. É, rico e B1 e B2. É. Hum. Coma, banana. Não pode comer ao vivo, não. Pode, não? Hum. Hum, delícia. Nham, 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 nham. Com café, com café. Ó. Vamos tomar café? Bora, Regina. É meu negir, o Dô. Bora. É meu negir. Ô, Patiça. David. Dizem que isso é bom para a vista, né? É. Hum. Olha. É tão gostoso. Dá vontade de comer até a casca. Vou comer até esse negocinho aqui no final, ó. Hum. Como é o nome desse negocinho? Eu não sei não. Eu sei que é gostoso. Eu vou comer, tá? Ah, hum. Eita. Devorou a banana em poucos minutos ao vivo. Não existe nenhum teólogo ao vivo. É. Comendo banana. Interpretando sonhos. Então, sonhou com qualquer objeto de plástico. Principalmente ganhando, né? Você ganhou um objeto de plástico. Está ligado à falsidade. Ou da pessoa que dá, ou da pessoa que é representada. Flores de plástico. Frutas de plástico. As frutas de plástico são situações falsas a ser vividas. Frutas de verdade. Situações boas a ser vividas. Frutas também podem representar pessoas. E é? É. Hum. E que fruta você é? Deixa eu ver qual é a fruta que eu sou. Espera aí. Banana. É, eu sou uma banana. Não, banana não. Vou escolher outra fruta. Lá, 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 lá. Lari, leli. Lá, 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 lá. Eu sou uma uva. E é? É. Hum. Frutas podem representar pessoas ou situações. Frutas de plástico ou de madeira. É. Pessoas ou situações. Fal, falsa. No caso dela, que ela sonhou levando para a creche. Pode ser que tenha uma falsidade lá na creche, menino. É. Pastor. Oi. Ah. É você ver a energia das frutas. Né? Está lembrado daquela menina. O que que a baiana tem? Tarari, tarari, tarari. Lá, 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 lá. Que ela tem abacaxi na cabeça. Um bocado de banana, né? Hum. É. Olha. Está explicado? Tem alguma pergunta? Gostou? 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 Hã? Olha, banana. Hum. Melancia faz... Tup, 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 tup. Cada fruto é uma energia. É. Evite colocar coisas de plástico que sejam em forma de comida. Ou de pessoa. Você pode ter um objeto de plástico de outras formas. A pedra e o gesso. Não, a pedra depende da pedra, né? O gesso. Né? Nem cheira, nem fede. Ah. Né? Ok. Pronto. Tem alguma pergunta? Vamos para outro sonho. Vamos? Veja aí. Sonhar com frutas. Jó e o Soliancês. E o Soliancês. É?